Guerreiro, você é campeão 2013 naquele time que eu me recordo, Piu, estávamos lá fazendo a cobertura foi uma apresentação no Mineirão, tinha Diego Souza, tinha Egídio tinha Henrique tinha Newton, Newton é uma figura, hein? o Newton deu uma entrevista pra gente, a gente rolava no chão de rir de tanta resenha que ele era um dos mais resenhas daquele grupo, não era? é, o Newton, sensacional, cara ele fala que ele é grandão né, cara, mas ele não bate em ninguém cara, ele é gente boa demais, cara, um parceiro ó, tinha aquela galera toda e tinha o Goulart, né? O Goulart tava naquele pacotão de jogadores apresentados Everton Ribeiro? Everton Ribeiro também tava, não, o Everton Ribeiro ele foi apresentado na toca da Raposa 1 tem uma foto minha contigo que é melhor ninguém procurar ver, porque é assim é show de horror, você parecia que tinha 12 anos, Piu, hoje você tá aí, já acabadinho o que que acontece? ao respeito dele, guerreiro o Ricardo Goulart, naquela época ele foi um doce daquela engrenagem e hoje a gente ouve, né? é, muita gente falando que não, que não pode rolar mas é uma situação aí que pode, quem sabe, acontecer o Goulart realmente era um jogador diferenciado, né? e hoje acho que cairia também com uma luva por exemplo, se dá uma reviravolta aí a situação acontece, seria uma grande contratação, né? uma grande e uma excelente contratação, né? porque em 2013 ele foi essencial, né? jogou muito, cara, muito pra mim, naquela época ele tinha que pegar a seleção e ele, Everton Ribeiro o Newton, cara, o que jogou fazendo gol de voleio e eu tô torcendo, cara torcendo que dê certo porque é um menino bacana um menino que vai, com certeza, com a sua experiência já, com a sua rodagem também com certeza, vai ajudar muito o elenco e vai chegar pra somar sem dúvida nenhuma então, você acha que, por exemplo se, pra gente atualizar essa negociação 7 horas e 37 minutos você que tá ao vivo com a gente obrigado pelo seu carinho são muitas mensagens mesmo Pio e eu e quando a gente escolheu o Guerreiro e ele aceitou a gente, a nossa ideia é fazer realmente um programa que você se sinta representado torcedor celeste essa é a nossa missão aqui a Itachaya faz uma cobertura lado a lado do Cruzeiro também dos outros clubes mas a gente tá falando de Cruzeiro aqui e a gente vai, realmente em todas as viagens a gente acompanha a gente quer trazer representante a gente quer trazer jogador e essa questão do Goulart é o seguinte o Goulart ele saiu do Santos na terça-feira o Cruzeiro fez uma consulta o salário é alto mas pode ter uma composição hoje o Léo Figueiredo deu uma ideia na turma do bate-bola talvez um contrato de produtividade enfim, alguma coisa até o fim do ano depois postergar isso mas é um jogador que tem uma aplicação técnica e tem uma qualidade o Guerreiro você que já vivenciou o jogo de Série B ele seria diferente numa Série B não seria? pela técnica que ele tem pelo talento? sem dúvida um jogador diferenciado né tanto pela sua qualidade técnica e também pelo seu vigor físico né que o Goulart é aquele que praticamente é um jogador completo tem técnica mas tem uma força excelente um arranque excelente para chegar na área do adversário né então né eu estou torcendo espero que dê certo e se Deus quiser o Goulart chega né para a Série B mas acho que o Cruzeiro já está pensando também na Série A porque ele é um jogador de Série A e além de ajudar agora vai ajudar depois também é uma situação importante com certeza pontuada não só pensar na Série B mas pensar também num futuro né num futuro porque isso é planejamento né a palavrinha planejamento significa isso já compõe o elenco para o ano que vem estamos a duas rodadas né de encerrar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro então com certeza lógico o Cruzeiro ainda não tem nada garantido tem um caminho muito bem trilhado até então né Guerreiro mas também não pode deixar de pensar adiante hoje